Olá pessoal, como vocês estão? Desejo que todos estejam bem. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao portal AboDigital. Estamos iniciando mais uma videoaula da cultura digital para adultos, idosos e idosas. Vamos lá? Hoje vou apresentar o programa Seja Incrível na Internet, desenvolvido pelo Google em parceria com duas organizações. Seja Incrível na Internet é um programa projetado para adquirirmos nossas habilidades para agirmos com segurança e inteligência na internet. Neste programa encontraremos ferramentas e fundamentos de segurança digital. Segurança digital se refere à proteção das das informações no ambiente virtual. Para que a proteção das informações aconteça, são usadas ferramentas para preservação da identidade. A segurança digital é a prática de proteger sistemas, redes e programas de ataques virtuais. Neste programa Seja Incrível na Internet, também encontraremos ferramentas e fundamentos de cidadania digital. O código Seja Incrível na Internet é formado por tópicos. O nosso tópico de hoje é compartilhar. Compartilhar é dividir algo com alguém. No ambiente virtual, na internet, para compartilhar algo com alguém, é necessário parar e pensar em alguns itens. Privacidade, pegada digital, reputação, informações pessoais, compartilhamento excessivo, configurações, interpretar, contexto, representação, enquadramento. Já havia pensado em todos esses itens para compartilhar algo? Seja inteligente. Compartilhe com cuidado. Notícias boas ou ruins têm a mesma repercussão na rede. Por isso, tome cuidado um pouco mais. Antes de sair compartilhando informações, tanto com pessoas conhecidas quanto desconhecidas. Uma dica é pensar o que você diria ou não no ao vivo. Agora, vamos ao site Seja Incrível na Internet? Vamos conhecer a Interland? Eu vou deixar o link do site na descrição. Seja Incrível na Internet? Para iniciar o jogo, clica onde aponta a seta. Seja bem-vinda a Interland, um lugar mágico e repleto de surpresas incríveis e não tão incríveis assim. Embarque uma missão para se tornar um explorador confiante do mundo online. Para iniciar o jogo, clica Vamos começar. Aqui estão as Ilhas, o Reino da Bondade. Nós vamos iniciar pela Montanha da Consciência. Montanha da Consciência. Compartilhe com cuidado. Para jogar. O Centro Montanhoso da Interland é um lugar onde todo mundo se cruza e se conhece. Você precisa tomar muito cuidado com tudo o que compartilha e prestar atenção em quem vai ver cada postagem. A informação viaja na velocidade da luz. Há um compartilhador compulsivo entre os internautas que você conhece. Usa os espelhos para rebater cada postagem até que ela chegue ao internauta certo. Neste encarte, ele trouxe uma postagem. Detalhes do encontro para a festa da escola. Compartilhar a postagem com quem? Amigos, agora é só você clicar em jogar. Para mover o bonequinho, você precisa mexer nas setas à esquerda e à direita. Colocar o boneco em linha com o espelho para que ele atinja o amigo. Se der errado, você começa novamente. Para rebater a postagem, você precisa clicar na seta maior. Aqui está, do seu lado direito. Acertou! Boa jogada! Agora você já sabe onde encontrar a sua turma. Muito bem! Agora é com você. Continue lendo os encartes e continue jogando. E aí, pessoal? Gostaram do nosso encontro? Que bom que vocês gostaram, né? Fico muito feliz! Lembre-se, qualquer dúvida deixe nos comentários. E não esqueça de dar o seu joinha, tá certo? Até o nosso próximo encontro. Tchau!